E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje, galera, a gameplay eu consegui baixar graças a uma inscrita aqui que o cara é fenomenal Vou tá passando pra vocês o nome dele, galera, Daniel Ribeiro, muito obrigado, você é mito, cara, olha esse jogo O jogo é top, cara, eu vou tá deixando o link na descrição aí pra vocês tentarem baixar, tá galera, tomara que dê certo pra vocês como deu certo pra mim, beleza? Muito obrigado mesmo, Daniel, show de bola, ó, tamo chegando aqui, ó, vamos ver aí como é que ele vai ser Tem umas tarefinhas pra gente cumprir ali, que depois eu vou tá lendo ali que tá em... em Rússia, hein, galera Caraca, o jogo tá liso, ó, o jogo tá liso, ó, 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 caraca, malandro Ó, ó, que isso, moleque? Jeito de arma de fogo, boladona, ó Show, beleza, tem mais ali, rapaz, um montão de zumbi, galera, tem que matar todo mundo aqui na... Que isso, só na bala, malandro, só na bala Vamos jogar ali a granada, vamos jogar a granada Caraca, moleque, a granada não mata o bicho não, mano Que isso, detonamos geral, detonamos geral já aqui, hein Vamos ver esse carro aqui, opa, chegamos no carro Caraca, boladão, galera Top mesmo, cara, top mesmo, show de bola Olha o mapa, galera Olha o mapa, vamos ver esse mapa aqui, cara Agora eu tô jogando, vamos ver aqui, vamos ver aqui Se dá pra gente mudar a língua aqui, ó, galera Não dá, vamos... É, não tem como mudar a língua ainda não, tá? Se a gente tá conectado na parada ali, ó Toma aqui no 100, beleza, vamos botar aqui 70 Beleza, parada essa aqui não, tá, galera Vamos ver aqui Isso aqui é o quê? Não sei também Depois a gente lê Isso aqui é negócio de rádio, galera, ó Isso aqui é o quê? Ih, moleque, tem umas paradas aqui Aqui é a nossa mochila Olha isso, galera, a nossa mochila aí, boladona Isso aqui não dá pra apertar, não Beleza, show de bola Nível 2, tá, galera Dá até pra mudar o nome aqui, ó Vamos ver se aí consegue mudar o nome Vamos mudar o nosso nome aqui, ó Cara, tubarão, né? Tubarão Tubarão.yt Será que vai? Vamos ver Ué, não foi não? Eu dele acho que eu cancelei, né, galera? Eu acho que eu cancelei Tinha que ser o... É, eu botei ali, ó Tubarão Aqui Show Opa Ah, moleque Vamos ver aqui a parada aqui, ó De ouro não tem Negócio de loja ainda não tem, tá? Vamos voltar aqui Vamos ver o mapa aqui, ó, galera O mapa Se o mapa é gigante mesmo Ou só tem... É... Tá em fase de... Ó, o mapa é grande, galera Mas não tem muita coisa que fazer aqui, não Apesar que não tem nada de rebloqueado aqui, né, galera? O que a gente vai fazer aqui, ó? Sei lá Vamos ver aqui, ó Tem nada pra cá? Vamos ver na ponte aqui Se a gente consegue clicar alguma coisa Não, acho que a gente... O que é isso aqui, galera? Ih, rapaz Tem uns bagulhos doidos aqui, ó Vamos ver aqui Vamos ver aqui Isso aqui, vermelhinho aqui Ah, aqui é o craftzinho aqui, ó, galera Ó, show, malandro Olha isso Moleque A parada aqui tá... Rapaz É bolação O que é isso aqui? Atualiza? Sei lá, galera Sei lá que a parada dessa aqui Vamos voltar aqui, ó, tuba Vamos voltar aqui E vamos colocar Aqui Esse, será? Esse aqui? Vamos botar esse aqui pra voltar lá pra entrar, tá, galera? Não sei se a gente vai desbloqueando coisas no mapa Porque a gameplay que eu postei ontem É... O camarada tava bem evoluído, cara Ali no mapa não tem nada Vamos ver se a gente consegue desbloquear alguma coisa, tá? Vamos ver aqui, ó, nela aqui, ó Não tem nada, beleza Show Vamos rodear aqui essa casa aqui Tem uns caras pra lá? Não, não tem uns caras pra lá Vamos ver aqui, ó Cara, precisa de... De serra, malandro Pra serra isso aqui Beleza Vamos dar a volta ali, galera Vamos dar a volta ali Porque tem uns objetivoszinhos aqui pra gente completar, né? Vamos ver Vamos ver se tem mais coisa pra cá, ó Tem nada pra cá Tá vendo aí, ó, galera? Tá vendo aí, ó Vou ter que aprender aqui De novo, cheguei no caminhão ali E não sei o que acontece ali, cara Meu telefone tá quente, cara Tem que completar esses objetivos aqui, ó, galera Tem que completar esses objetivos aqui Que tá Ó, outro objetivo aqui Não dá pra gente ler Porque a gente é analfabeto Isso aqui é o que, galera? Cara, olha isso, cara Tem uma paradinha ali, beleza Eu vou ter que traduzir essa parada aqui, tá, galera? Vou ter que traduzir essa parada aqui Vamos voltar lá Vamos voltar lá Vamos entrar de novo na nossa base lá Pra ver o que a gente consegue lá Naquela Acho que tem que construir Ah, tem que Negócio de roupa ali Tá vendo? Uma AK e negócio de roupa Negócio de roupa ali Vamos ver se a gente consegue alguma coisa ali Tem um desenhozinho do lado, né, galera? Tem um desenho do lado ali Que você tem que fazer, tá? O barão tá perdido, hein, galera? Esse barão tá perdido Mas vamos jogar junto, cara Esse jogo aqui promete, hein? Ó A gente tem que preparar uma roupa ali, né, galera? Será que é isso? Vamos ver Ah Ó Ó Vamos ver aqui, ó, galera Ó, completamos a missão Show Vamos perceber aqui, ó Show Ah, moleque Tubarão é pica da galáxia, ó Tubarão é pica da galáxia Aqui Isso aqui seria o quê? Ah, pera aí Um livrinho desse aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui Tem um livrinho aqui, ó Vamos ver Beleza Tem alguma coisa pra ler aqui? Vamos ver se completou Completou Show Ah, tá bonito a parada aqui Tá bonito Ah, moleque O bom é que eu passo a passo aqui, né, galera? Só que não dá pra gente ler, né? Não dá pra gente ler agora Porque A gente tem que ir lá naquele caminhão lá, hein, galera? Tem que ir lá naquele carro lá Ah, o jogo tá top, hein, galera? O jogo tá top Jogo novo O jogo tá top, ó Show Chegamos ali Deve abrir um novo mapa pra gente Aí vai ser interessante, galera Aí vai ser interessante Olha isso, ó Ah, moleque Aí sim, ó Olha isso O que que ela quer ali com o tuba? Ah, eu tenho que falar com a mulher ali Vamos lá Vamos botar uns 5 segundos aqui Vamos botar um correio aqui Olha o boneco correndo, galera Hahaha, moleque O jogo é fenomenal, galera O jogo é fenomenal Não tem Não tem Não tem Não tem Porra Caraca, show de bola, tá? Tomara que vocês consigam baixar aí, tá? Vou deixar o link aí na descrição aí Entendeu? Que vocês conseguirem baixar Beleza, beleza Porrada vai comer ali, será? Vou passando direto aqui Vamos ver aí, ó Vamos ver o que tem pra gente aí, ó A gente tem que pegar ali Ih, rapaz Caraca, como é que mete o quê? Rapaz Que isso? Que isso? Atira neles Ah, moleque Quase que a gente morre, malandro Hahaha Que sufoco, galera Que eu subi de nível ali, hein? Os caras vieram Igual um carne de pescoço Pra cima do tuba Beleza Vamos ver aí, galera Vamos ver aí, ó A gente tem até um carro, galera A gente consegue até um carro aqui, ó A gente tem que pegar as paradinhas aqui, hein? O gráfico do jogo é top, tá? A jogabilidade Ainda está Comprometida, tá? Não tá 100%, beleza? Caraca O que a gente tem que pegar aqui? A gente tem que pegar essa parada aqui, ó Galera Mas pra onde a gente vai pra pegar? Tem aqui Tem o nosso carro Tem a mulher ali Vamos ter que ir lá em cima, galera Ah, tem mais mapa pra cá Ah, mas não vai, não, ó Tá vendo? Não vai, não É, tô tentando ir Não vai, não Vamos ver, vamos ver Vamos ver se a gente acha Essa próxima tarefa aqui, galera Que isso, hein? Será que tá aqui dentro, viu? Alguma coisa assim Um alto relevo aqui Não dá, ó É, não tô achando nada aqui, não Vamos no nosso O que é isso aqui? Essa carinha aqui embaixo, galera O que deve ser isso aqui? Vamos lá no nosso carro, ó Vamos lá, ó Vamos no nosso carro Ah, o carro é pra gente abrir, galera Porra, Tuba Conseguimos Completamos a missão Show Ah, moleque O carro é pra abrir Vem se que era o nosso carro, aquele ali Tubarão noob Cara, que jogo top, cara Curti Vou ver se eu consigo mandar mensagem pra ele, né, galera? Completamos a missão ali E agora? E agora, galera O que tem que fazer aqui, ó Tem que invadir uma casa aqui Será que abriu alguma coisa aqui no mapa aqui? Acho que não abriu não, hein? Acho que agora a gente vai ter que sair daqui do mapa, tá, galera? Vamos ver se a gente tem que sair do mapa Vamos ver De repente abriu alguma coisa pra cá, né? Nada, galera Nada Vamos clicar aqui na doutorinha Não tem nada pra cá Beleza Vamos ver Vamos ver se a gente tem que voltar alguma coisa pra cumprir a missão Tá, galera? Abriu uma parada aqui, ó Tá vendo aí, galera? Abriu uma parada aqui Galera, no próximo vídeo eu vou vir aqui Esse vídeo eu não vou vir aqui Vou esperar, tá? Olha isso daí, valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Clique na descrição pra baixar Brota o like Tamo junto Abração Fui Brota o boop Brota oitch Brota o Brota o